A cor do meu batuque Vermelho, vermelho, acho vermelho, acho vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao cubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração, eu Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou no curral a ideologia do folclore Vermelhou, vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou, vermelhou no curral A ideologia do folclore Vermelhou, vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou, vermelhou no curral a ideologia do folclore Vermelhou, vermelho, acho vermelho, acho vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou ao cubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração, eu Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou no curral a ideologia do folclore Vermelhou, vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou, vermelhou no curral A ideologia do folclore Vermelhou, vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelhou Vermelhou no curral A ideologia do folclore Vermelhou, vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no curral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no curral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no curral